Renovado o convênio entre o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e a UNITV, que possibilita uma das formas de veiculação do nosso programa Justiça Gaúcha. Com isso está garantida a continuidade desta parceria que vem dando ótimos resultados. O telejornal Justiça Gaúcha divulga notícias de interesse público sobre assuntos que são tratados diariamente pelo Poder Judiciário do Estado. É um programa que busca prestar serviços, valorizar o trabalho dos profissionais do setor e informar a população sobre temas importantes em áreas como direito público e privado, do consumidor e de família. Para que isso seja possível, é fundamental o apoio da UNITV, canal universitário de televisão, resultado da união de esforços entre a PUC, URGS, Uniriter e Universidade Federal de Ciências da Saúde Porto Alegre. A UNITV exibe o Justiça Gaúcha semanalmente, compromisso que acaba de ser mais uma vez confirmado com a renovação do convênio que envolve todas as instituições participantes. O fato de universidades e tribunais de justiça trabalharem juntos para facilitar a divulgação daquilo que é mais importante, que é a justiça. E a justiça quer dizer também harmonia. Então, harmonia entre universidades e justiça para o bem da nossa população, a sociedade gaúcha. O nosso canal é um canal de utilidade pública. Ele presta um serviço público. E esta associação, esta parceria com o tribunal, esta parceria inédita entre um poder judiciário de Estado brasileiro e uma emissora universitária, tem rendido muitos frutos e a prova disso é a resposta que nós recebemos da sociedade em decorrência dos telefonemas, dos e-mails, dos contatos que estão sempre sendo dirigidos à UNITV, TV Universidade, canal universitário de Porto Alegre. O convênio entre o Tribunal de Justiça e as instituições responsáveis pela UNITV garante a exibição do programa Justiça Gaúcha desde o ano de 2009. Esse programa tem um caráter pedagógico e informativo de extraordinária relevância, não só para nós, como para a comunidade. Nós temos certeza de que deve melhorar essa prestação de serviço. E isso acontecendo, nós estaremos prestando conta do que se faz aqui e estaremos primando pela transparência e pela publicidade dos atos da administração do Poder Judiciário.